Olha, eu estava até ansioso para abrir esse bloco aqui ao lado da Célia Espada, né? Por vários motivos, né? Estou com o Fabrício Fábio lá também, né? Da Texcine. A Célia, a família da Célia, do Antônio Espada, que é a esposa da Célia, morou aqui, cedeu a casa, né? Para essa realização da Casa Cor. A Célia tem conhecimento profundo aqui de todos os ambientes e, claro, também, porque o ambiente que ela assina, que é o Home Theater, ficou belíssimo. Que gostoso, né, Célia? Fazer uma exposição, uma mostra onde você... Uma residência que tem tanta participação na tua história, né? Nossa, muito. Mais de 30 anos, né? A gente denuncia, né? Entrou aqui com 5 aninhos de idade no máximo. Ah, mas é bom denunciar nessa hora, né? Não é? É lógico, é família, é muito bom. Olha, antes da gente falar do Home, deixa eu colocar uma imagem, né, que tá na capela, que é uma homenagem, não é? Feita pelo seu Lino, não é? E pela dona Maria Otília, que são os sogros da Célia. Ele pediu para um pintor fazer a sua foto ali. Isso. É, na verdade, uma imagem, uma fotografia que ele pegou comigo e colocou a minha foto, a foto da minha sogra e da mãe dele. Olha só. Obrigada, hein? E a Célia, de uma certa forma, também, não é, retribuiu a sua homenagem, colocando alguns objetos do seu Lino aqui, não é? O Home, eu tenho imagem de making-off, não é? E o ambiente deles era esse, eram duas poltronas, que ele ficava de frente de uma TV. E aí eu quis também colocar um Home familiar, porque é uma sala que você pode usar no seu dia a dia sem ter muito problema. E se ele é apaixonado por TV, por imagem, por automação, por tecnologia, eu ia gostar bastante do que vocês colocaram aqui. Explica para a gente quais são os recursos que vocês disponibilizaram no Home aqui, Fabrício. Hoje nós estamos utilizando aqui um sistema de Home Cinema, um sistema da linha High End, em primeira mão as caixas direto da Europa, em primeira mão Casa Cor, e com sistema de automação integrada. Vocês têm equipamento exposto no churrão da DNA também, não? Temos sim, nós temos também, temos um churrão montado na DNA, tá? Que é um belíssimo parceiro também, e nós temos o mesmo sistema na DNA também, um sistema totalmente High End. Quantas polegadas essas? Hoje nós estamos aqui com 133 polegadas. Falamos da DNA, eu estive conversando com o William, numa outra entrevista, não é? E aí ele falou assim, Pedro, olha, como esses arquitetos inventam, como me deram trabalho. Serinha não deu quase, né? Só que ela... Olha, essas poltronas são minha paixão. Adoro pedir para eles conseguirem um pelo de vaca. Pelo de vaca, ela ficou belíssima, elegante, né? É, então ela ficou linda, eu acho que... Essas poltronas aqui, Cérebro, fala disso, que olha, são, né? Essas poltronas também, é... As malas são de sofisticação gigantesca, né? É, elas têm um designer, é da DNA também, eles são... foi um designer que fez. E aí a gente colocou ela no couro para retratar aquela historinha lá. Então elas têm... ela é hiper confortável. E olha, como é de praxe, né? Em todas as mostras de decoração, a Caioa tem aí uma participação muito efetiva em vários ambientes, na Casa Cor Litoral. Não é diferente, o Alidio Abdurni aqui da Caioa está com peças em 17 ambientes, né? Quer dizer, praticamente metade da mostra tem peça da Caioa. E algumas delas com solução completa, né? Como a loja vem trabalhando, né, Alidio? É verdade. É muito bom estar participando da primeira Casa Cor Litoral, com essa parceria tão maciça, né, nos ambientes. E em alguns espaços que eu vou dar, por exemplo, da Lê da Nardela, ou da Fernanda Lins, que usaram a solução, que a gente bate sempre da solução completa. Que é cortina de tecido, persiana da Criativa, piso vinílico, rodapé. Todo. No caso da Fernanda Lins, tem todo. Tem tapetes em todos esses ambientes. Então, assim, a gente tem praticamente a Caioa toda exposta aqui nesses 17 ambientes. É, praticamente todo o portfólio de produtos da Caioa, né, está presente em alguns ambientes. E eu estava conversando com a Cláudia Viana na nossa entrevista, e ela me dizia o seguinte, ela falou, Pedro, a variedade que o Alidio tem é tão grande. E aí a gente sempre fala da variedade de tapetes, mas agora a gente vai falar de uma outra variedade. de papéis de parede. Ela comentava comigo que ela procurou um papel de parede que tivesse a textura idêntica à do material utilizado na poltrona, e ela encontrou exatamente essa mesma textura, que eu estou colocando no ar. Quer dizer, em todos os produtos você procura ter sempre um leque de opções bem variado, né, Aline? É verdade. Hoje a gente tem aproximadamente 160 álbuns, né? Nossa, cada álbum com quantos opcionais? Eu acho que em média 50 ou 60, né? Nossa senhora, vai dar milhares. Dá milhares, dá quase 10 mil opções, variações, entre pronta entrega, entre coisa que pode ser encomendada, e de diversos gostos e bolsos, né, que é o mais importante. A Leda Nardella, junto com o filho, com o Leonardo Nardella, eles pegaram o papel de parede de ser e modificaram, colocaram algumas pontuações de, né? Ele é um painel, né, mas na verdade... Uma pamundi, né? É, ele é um papel de parede. E ela colocou, né, como sempre, arquiteto, né... Inventa, né? Inventa, aperfeiçoa um trabalho, é um pessoal detalhista. E colocou nas capitais uns pontos de fibra ótica. Ficou maravilhoso, né? Ficou lindo. Aqui também, onde nós estamos gravando, que é o espaço da Lola e da Laila, elas pegaram o tecido e mandaram colocar capitonê e também colocaram fibra ótica. É verdade. Aqui no espaço da Lola, os tecidos, né, que tem empregado nesse capitonê e na entrada com veludo, são da Caioa, piso da Boulier. É muito bom eu sempre falar os parceiros que também fornecem, porque eles colaboram muito com a gente nessa época do ano, né? A Boulier... Da Criativa. Da Criativa, Cortinas e Persianas. Os toldos da Stobag, tá? Que também o proprietário, o seu Hans Peter, estará aqui conhecendo a Casa Cor. E, assim, é muito bom estar cercado de bons fornecedores pra gente conseguir estar sempre realizando o desejo dos profissionais. E aproveitando, na última semana vai ter o sale da Casa Cor. Todos os produtos que estão aqui da Caioa vão estar em promoção. Eu vou ter um papo aqui com a Cris Fernandes, a Cris que assina o Living da Família Varanda aqui da Casa Cor Litoral. E, olha, a gente tem aqui, na verdade, até uma certa dificuldade de definir o nome do ambiente, porque nós temos aqui praticamente um espaço total pra moradia, né? Uma pessoa que se morar nesse ambiente, dá pra morar, né? Praticamente, né? É, na realidade, o Living da Família, ele é composto por uma sala de jantar, duas salas de estar e um home theater. E, como uma família, cada um desses ambientes tem uma característica. Aliás, olha, é impressionante, né? O cuidado que a Cris tem com os detalhes. E a gente vai descobrindo, em cada uma das visitas ao espaço da Cris, vai descobrindo uma peça diferente. Tem um abajur aqui belíssimo, né? Também de design, peça design, né? Olha, basicamente, aqui eu procurei fazer essencialmente isso, traduzir a fusão natureza, arte e design. Sim. Onde entra a natureza? A natureza, ela entra nos tecidos claros, nos móveis amadeirados, tecido a flora, entra nos tecidos florais, no lustre com pedra, cristal de rocha. Já a arte, ela entra em vários objetos de arte que nós encontramos aqui, do escritório ícone, Jadir, tem o Aldo Ribeiro, que é um profissional daqui do Guarujá. E o design, ele entra em várias peças de design que nós temos aqui, como, por exemplo, a cadeira esqueletro de Pedro Franco, a ches vírgula de Flávia Fagote, o Puff com os tecidos da Adriana Barra, a mesa lateral vida de Karim Rashid. E todo mundo conversando ali, né? Todo mundo conversando, a estante bicúbic da Duo Casa. A Cris, inclusive, utilizou os móveis da Rubens, ambientes, móveis planejados para área de home theater, para permitir também que a tecnologia entrasse totalmente adequada para ter limpidez de som, para ter um áudio de excelente qualidade, um vídeo de excelente qualidade. Não, aqui os parceiros foram, assim, incríveis. Às vezes eu só tenho a agradecer a todos os móveis da Homes Ambientes, o som incrível da MHR Digital, a Guido, obviamente, de estar presente, a Oficina dos Sonhos, a Galeria do Arte, enfim, os parceiros aqui realmente foram incríveis e cada peça foi detalhada, foi escolhida com muito carinho para cá, para o living da família. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma